Viaje comigo para a Alemanha, saída 17 de outubro, faça um pequeno cruzeiro pelo Reno e também a rota dos mais belos castelos da Alemanha. Informações de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11-3257-9511. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra Apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Olá, o nosso Deus é maravilhoso Porque está permitindo que novamente a gente se encontre através do programa Encontro com Cristo E através deste nosso encontro, com certeza, nós estaremos recebendo todas as bênçãos necessárias para este dia Abra o seu coração, deixe a palavra de Deus iluminar a sua vida E você verá, por piores e mais fortes que sejam os problemas, você será capaz de enfrentá-los com Jesus Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo 11 de setembro, você com certeza vai estar em Itapecerica da Serra para os 30 anos do nosso programa Não diga, não posso, não dá, é longe 30 anos de luta levando para você a bênção de Deus Estarei esperando você São Cirilo de Alexandria diz O Espírito Santo comunica uma vida nova a aqueles em quem habita Peçamos esta graça ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Você já se levantou mal humorado? Não demore para responder Porque todas as pessoas sem exceção Estão sujeitas a esta situação Algumas pessoas ficam sempre emburradas Outras lutam para voltar a sorrir para a vida e as pessoas Quando o mal humor tenta se instalar na mente É necessário reagir com as armas da fé Nestas horas é importante se esforçar para voltar o olhar para Deus e lembrar Que ele deseja nos dar Que ele deseja nos dar a cada dia Porque nestes dias cinzentos Porque nestes dias cinzentos Onde parece que nada nos dá prazer E tudo nos incomoda Nós perguntamos quem sabe até às vezes Onde está Deus Mantenha viva em sua mente e coração A certeza de que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos Para sermos vitoriosos Mantenha a certeza que Deus nunca nos condena Mesmo nestas horas onde nós perguntamos Onde Ele está Ele continua junto de nós Ele continua através de todos os meios Querendo nos despertar Para que nós possamos entender A grandeza do seu amor por nós Você está passando por um momento difícil Você está precisando de inspiração Para a solução de alguma luta na sua vida Creia Deus está enviando a bênção para você No final do programa Eu estarei orando na sua intenção E abençoando a água Fique comigo Dia 11 de setembro Venha com a sua família Organize a sua caravana 30 anos do programa Encontro com Cristo 30 anos de bênçãos Dia 11 de setembro Nós estaremos celebrando 30 anos de programa Encontro com Cristo E nós estaremos Neste lugar novo O grande ginásio coberto De Itapecerica da Serra E por isso Vá formando a sua caravana Teremos a presença de Tony Alisson E Pedro Siqueira E você é o convidado Principal Olá povo de Deus Paz e fogo Eu sou o cantor Tony Alisson Dia 11 de setembro Eu vou estar junto com o padre Alberto Gambarini Aí em Itapecerica da Serra Louvor 30 anos desse encontro abençoado Louvor Eu espero por você E toda a sua família Não perca Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada De Itapecerica Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Entre na Avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade Você terá todas as indicações Não diga É longe Não posso Não consigo Lembre-se daquela palavra Do apóstolo Paulo Tudo posso Naquele que me fortalece Jesus Cristo Estou esperando Você Em um mundo cheio de guerras Violência Drogas Desentendimentos A solução É anunciar Jesus Esta é a missão do programa Encontro com Cristo Ajude-nos a mantê-lo no ar Vamos construir um mundo melhor Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre em nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação Obrigado Faça parte desta família Associe-se Ligue 011 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Enfaça a sua doação A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Neste momento Não exista tristeza Em seu coração Porque a partir de agora A alegria do Senhor Será a sua força Estamos diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Colocando todos os seus pedidos de oração Hoje vamos pedir a benção da cura Coloque as mãos no peito E creia Jesus já está tocando em sua vida Oremos Jesus misericordioso Que tuas mãos estejam agora Estendidas para curar os doentes Toca também em todos os que sofrem Para que sejam consolados e aliviados E liberta todos os oprimidos Da força do mal Dá a todos A paz espiritual A alegria do coração A saúde do corpo E a vitória diante da vida Amém E agora Entremos com confiança Na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça Deus é muito bom Porque está dando a nós o privilégio Porque está dando a nós o privilégio de estarmos aqui junto a fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a benção da água E pedir que ela traga a cura para todas as nossas enfermidades Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus bendito Eu quero pedir a benção desta água Em nome de Jesus Para que todos os enfermos que dela beberem Possam receber a saúde que estão necessitando E se existir alguma manifestação do mal Que possa também se levantar Para trazer a tua proteção E a tua paz Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo esta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Você quer um livro simples Para ajudar você a combater os pensamentos negativos? Então você tem que adquirir o meu livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que foi inspirado nos monges do deserto E também no testemunho de São Carlos Borromeu Eles diziam Nós temos que ter sempre junto de nós Trechos da Palavra E frases inspiradas Para não permitir que os maus pensamentos nos dominem Este livro irá ajudar você a renovar a sua mente O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou pelo telefone Durante a semana De segunda a sexta-feira Das 8 da manhã Às 18 horas 0 operadora 11 4667 4353 Ou pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br E lembre-se Adquirindo os livros do Padre Alberto Você está ajudando a nossa obra O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem